Atinge o jogador inimigo com a pancada no chão do foguete ariete, ok? Pra gente completar esse desafio aqui, ele é bem simples, se liga só. Você vai tá andando aqui de boa, bem tranquilo, e do nada você vai encontrar o foguete ariete, tá vendo aí, ó? Basicamente esse foguete ariete, acho que é ariete, né, que fala, não sei, tem um acento ali pelo que eu vi. Você vai ter que pegar esse item e você vai ter que causar dano com a pancada. Você vai ter que tacar pra cima, você vai ter que literalmente atirar pra cima e depois você vai ter que acertar um inimigo. É basicamente isso, tá? E esse item eu sempre encontrei no chão, não sei se tem baús, tá? Eu sempre encontrei ele só dropado no chão, não sei se foi só azar de não encontrar nos baús, mas eu só encontrei ele no chão, ó. Tem um cara ali na frente, eu poderia ter usado ali, já ele, é esse item aí, eu poderia já ter usado pra completar esse desafio, só que ele acabou entrando dentro da construção e aí eu falei, putz, mano, agora lascou, né? Eu tenho esse cara pra completar o desafio. Então eu esperei ele sair um pouco ali da construção, quando ele saiu ali pra parte da frente, eu cliquei, taquei pra cima, aí acabou. Agora você vai ter que controlar ali pra você acertar ele, ó. 3, 2, 1, e... Bum! Beleza, pancada no chão, já completou ali o desafio. Espero que eu tenha ajudado vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, escolhe com o GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando. Agora faz a boa, clica no vídeo que tá pra sair na esquerda, se não for perder muito, né? Clica no vídeo da esquerda, assiste até o final o vídeozinho do GabrielGF2. Assiste lá até o final e comenta o que você achou do produto. Fique com Deus, se apresenta e valeu.